A conferência do clima em Copenhague entra na reta final. Até sexta-feira, líderes mundiais vão tentar fechar um acordo para diminuir o aquecimento global. O fim de semana na Dinamarca foi marcado por protesto de milhares de manifestantes. Hoje, países africanos se retiraram do plenário e pararam as negociações. Representantes de países africanos alegaram que os mais ricos querem matar o protocolo de Kyoto. Assinado em 97 no Japão, o acordo previa que países ricos diminuíssem a emissão de gases estufa até 2012. Os Estados Unidos não assinaram o documento. Agora, na Dinamarca, 192 países pretendem assinar um acordo com obrigações para todos no combate ao aquecimento do planeta. As novas metas preveem a redução de até 50% da emissão de poluentes até 2050. Com a promessa de que se dará ênfase à prorrogação de Kyoto, os africanos voltaram à mesa de negociação. No fim de semana, cerca de 400 pessoas foram presas por conta de protestos, mas os ativistas já começaram a ser liberados. Aqui no Brasil, analistas acreditam que as negociações em Copenhague estão avançando. Segundo eles, a principal dificuldade para se chegar a um acordo será superar a competição comercial entre os países. A conferência, que começou há uma semana, reúne representantes de 192 países. É o encontro mais importante desde a Rio 92. Mesmo assim, muita gente admite. Não tenho acompanhado. Nada? Nada, nada. Ministros do meio ambiente e chefes de Estado começaram a chegar à Dinamarca nesse fim de semana. Juntos, eles têm uma missão. Definir metas para a redução de CO2. Entre tantos desafios, três chamam a atenção dos especialistas. Quantos países desenvolvidos poderão lançar na atmosfera de gás carbônico? O que os países em desenvolvimento, como o Brasil, poderão fazer para evitar que as suas emissões aumentem? E, por fim, quantos países desenvolvidos vão poder oferecer de ajuda aos países pobres para conter o avanço das mudanças climáticas? São perguntas como essas que precisam ser respondidas até sexta-feira. A guerra tem valores estimados. Segundo especialistas, nos países pobres, seriam necessários de R$ 175 bilhões a R$ 350 bilhões. O drama da competitividade internacional e das vaidades internacionais, digamos assim, vai entrar em jogo nesse processo porque o país que tem um ritmo de desenvolvimento hoje, que se vê ameaçado por uma crise econômica, dificilmente vai abrir com facilidade mão da sua posição internacional por uma questão global. Para se alcançar um consenso, uma campanha recolheu assinaturas em todo o mundo. 11 milhões de pessoas participaram, 208 mil só no Brasil. Aqui, uma carta foi encaminhada ao presidente Lula. Alguns estudiosos temem que os avanços não sejam suficientes para levar ao tão falado acordo. Outros acreditam que é preciso discuti-lo ainda mais, principalmente a implantação e a validade que ele teria. Com certeza a gente vai chegar a um acordo essa semana. A questão é a qualidade desse acordo. E ele não pode ser simplesmente uma coisa bonitinha, que as pessoas tenham ali as palavras colocadas, mas aquilo não tenha realmente eficácia e que realmente mude. A questão agora é a qualidade do acordo que a gente vai abutando. E um relatório divulgado hoje em Copenhague, pela ONG alemã German Watch, coloca o Brasil na primeira posição na lista de países que combatem as mudanças climáticas. É a primeira vez que um país emergente desbanca os desenvolvidos nesse ranking, deixando para trás até a Noruega e a Suécia, líderes no combate ao aquecimento global. Está em nosso estúdio o jornalista Ricardo Carvalho, especialista em meio ambiente e sustentabilidade. Ricardo, Copenhague, nós não sabemos ainda no que vai resultar. Entretanto, o olhar do mundo está voltado para lá. E também com uma grande participação de representantes da sociedade. Quanta gente nas ruas, clamando, cobrando, protestando. Agora, essa questão do acordo, a grande interrogação. É um acordo para valer que pode resultar desse grande encontro, ou é acordo para inglês ver, digamos? Mara Lídia, com certeza não é um acordo para valer como foi criada uma expectativa. O que a gente pensa de acordo? Todo mundo assina e todo mundo cumpre. Mas as adesões são voluntárias, gente. Os países não têm obrigação, a não ser moral, não têm obrigação legal de fazer. Então, toda essa discussão, não é que ela vai por água abaixo. Vai sair um acordo, mas as discussões continuam no ano que vem, no outro ano, no outro ano. Cada ano, durante o ano inteiro, tem discussões preparatórias. Um acordo desse tipo só vai funcionar quando for obrigatório. A situação do planeta é seríssima. Estão lá, 30 mil pessoas, onde só cabe 15 mil. A pressão mundial é grande, mas não podemos ter a expectativa, para não nos frustrarmos, de que vai ter um acordo espetacular. Não vai. Isso é um processo. É interessante agora a nossa reportagem mostrando a preocupação com a qualidade do acordo. Porque o avanço só vai ser constatado se qualidade houver. Lógico, lógico. Agora, o que é qualidade no acordo? É a capacidade de fazê-lo cumprir. E não há nenhuma lei, nenhum momento que se obriga os países a cumprir. Se depender da boa vontade... Se depender da boa vontade, pode ser que um ou outro país faça. Mas todos farão só quando for obrigado. A vida é assim. E o Brasil nessa? Com a posição do Brasil, a representação do Brasil, nesse encontro, o Brasil que saiu na frente, no estabelecimento de meta, quando os grandes estavam dizendo não vamos estabelecer coisa nenhuma e depois recuaram. Tá bom. Mas são metas voluntárias. Continua a questão voluntária. Se o Brasil não cumprir, por qualquer motivo, essas metas, acontece o quê? Nada. A não ser o compromisso moral. Mas não acontece nada essa questão. Isso tem que ser entendido para a gente não se frustrar. Agora, não deixa de chamar a atenção, a posição do Brasil, porque numa reunião mundial de ministro do Meio Ambiente, Mara Lídia, quem é que acaba chefiando a delegação brasileira? A chefe da Casa Civil. Por quê? Porque nada como um ano depois do outro, quando no outro tem eleição. Quer dizer, como Marina Silva chegou com a questão ambiental, o governo resolveu colocar Dilma Rousseff. Por quê? Porque faz contraponto. A vida é um pouco assim, mas a gente tem que entender essas coisas, a gente tem que compreender, a gente tem que refletir sobre isso. Mas é para desmanchar aquela má impressão que Dilma Rousseff pregava desenvolvimento a qualquer preço, em função dos discursos anteriores. Felizmente, agora, o discurso mudou. Então, eu fico com a impressão que faz parte dessa estratégia de mostrar que não é isso, que ela também preza e tem a preocupação com a vida do planeta. Tomara que você tenha razão, Maralíria, mas me preocupa também a questão do pré-sal. Daqui a 11 anos, vamos estar indo petróleo e muito petróleo, quando talvez o mundo não precise mais de petróleo, talvez tenha mudado a nossa matriz energética, tanto no Brasil como no mundo. Bom, essa questão ambiental é um processo, ela caminha todos os anos. Então, não se frustre, por favor, se não houver notícia de que um grande acordo aconteceu. Nós temos é que nós, cidadãos, temos que combater de várias maneiras o aquecimento global. E é melhor, talvez seja, pressionando os nossos políticos. E se você quiser continuar a conversar, tirar algumas dúvidas, por favor, nos mande um e-mail, que é sustentabilidade.tvgazeta.com.br. Ricardo, obrigada. Uma boa noite. Boa noite, Maralíria.